5 dias, 1 hora, 10 minutos que eu não te vejo O relógio conta as horas enquanto eu conto nos dedos Todos esses beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando, eu já nem sei Até que ponto eu vou aguentar Estou ficando louco só de imaginar E já pensou? O ar condicionado no 15 e a gente zoando Até dando o volume mais alto e a gente chamando O que é que cê tá esperando? O ar condicionado no 15 e a gente zoando Até dando o volume mais alto e a gente chamando O que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano 5 dias, 1 hora, 10 minutos que eu não te vejo O relógio conta as horas enquanto eu conto nos dedos Todos esses beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando, eu já nem sei Até que ponto eu vou aguentar Estou ficando louco só de imaginar E já pensou? O ar condicionado no 15 e a gente zoando Até dando o volume mais alto e a gente chamando O que é que cê tá esperando? O que é que cê tá esperando? E já pensou? O ar condicionado no 15 e a gente zoando Até dando o volume mais alto e a gente chamando O que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano O que é que cê tá esperando? O começo era só ilusão, fantasia Você não me desejava E eu nem te queria De repente foi tudo mudando Uma força, um amor me chamando Na verdade eu já não me controlava mais Tarde demais O que era pra ser brincadeira Hoje eu quero pra vida inteira Agradeço a Deus por me entregar você Sei que hoje eu sou completamente teu O seu amor é meu O meu amor é seu Sei que hoje eu sou completamente teu O seu amor é meu O meu amor é seu Essa vai especialmente a minha galerinha Veracaju De repente foi tudo mudando Com a força, um amor me chamando Na verdade eu não me chamando Na verdade eu já não me controlava mais O meu amor é seu O meu amor é seu Sei que hoje eu sou completamente teu O seu amor é meu O meu amor é seu O meu amor é seu E 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 olha aí Camisa toda amassada Voltando pra casa Trago no corpo o cheiro de outra pessoa Que não é você Eu te dou razões pra não me perdoar Mas ouça-me um pouco Sente aqui no sofá Desculpa esse cheiro forte de bebida É que afoguei as mágoas Hoje eu vou dormir na rua Hoje eu vou dormir na rua Ou na rua ou num bar E o meu amor é seu E o meu amor é seu E o meu amor é seu Eu prefiro sentir Eu prefiro sofrer na verdade Que amar na mentira Viver na carência não virar Me ama direito Já faz quase um mês Cadí que fez amor, prefiro sofrer na verdade Que amar na mentira, viver na carência não virar Se eu dormir na rua, a culpa é sua Que não me deu valor, prefiro sofrer na verdade Que amar na mentira, viver na carência não virar Me ama direito, já faz quase um mês Cadí que fez amor, prefiro sofrer na verdade Que amar na mentira, viver na carência não virar Se eu dormir na rua, a culpa é sua Que não me deu valor Isso é paixão é raro, hein? Se já estamos misturando as meias Dividindo o mesmo entredom No meu guarda-roupa tem sua gaveta No banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando você me abraça assustada Eu sou seu herói, matador de barata E depois de tudo a gente tá risada Se você já tem a cópia da minha chave O que eu estou pensando, acho que você sabe Eu quero acordar do teu lado toda manhã Ouvi, sou bondinho, café e croissant Duas cópias da gente, correndo no quintal Com altos e baixos de todos casal Eu quero nós dois bem juntinho Até ficar bem velhinho Pengala e crochê Até o final, eu e você Se já estamos misturando as meias Dividindo o mesmo entredom No meu guarda-roupa tem sua gaveta No meu banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando você me abraça assustada Eu sou seu herói, matador de barata E depois de tudo a gente tá risada Se você já tem a cópia da minha chave O que eu estou pensando, acho que você sabe Eu quero acordar do teu lado toda manhã Ouvi, sou bondinho, café e croissant Duas cópias da gente, correndo no quintal Com altos e baixos de todos casal Eu quero nós dois bem juntinho Até ficar bem velhinho Até ficar bem velhinho Até o final, eu e você Eu quero acordar do seu lado toda manhã Ouvi, sou bondinho, café e croissant Duas cópias da gente, correndo no quintal Com altos e baixos de todos casal Eu quero nós dois bem juntinho Até ficar bem velhinho Com bengala e crochê Até o final, eu e você Aquele abraço é a galera da PH Transporte E máquinas agrícolas Se bora, Roberto, caceteiro Alô, eu tô ligando só pra te dizer E eu tô dando queixa de você Tô na delegacia e o polícia disse Que seu caso não tem solução Roubar um coração é caso sério Sua sentença é viver na mesma cela que eu Já que nós dois estamos sendo acusado de adutero Você larga esse cara Eu largo essa mulher E a gente vai viver a vida como Deus quiser Sem dar satisfação a um só coração Condenados a viver Compartilhando o prazer Compartilhando o prazer Na cela da nossa paixão Oh, 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 não quero advogado Quero regime fechado com você amor Oh, 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 nós somos bagunçados E rependo esse pecado Oh, 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 não quero advogado Quero regime fechado com você amor Oh, 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 nós somos bagunçados E rependo esse pecado É bandido sim meu coração, e paixão errada da paixão Isso é paixão errada, viu? Amor, eu tô ligando só pra te dizer E eu tô dando queixar de você Tô na delegacia, e o polícia disse que seu caso não tem solução Roubaram o coração, é caso sério Sua sentença é viver na mesma cela que eu Já que nós dois estamos sendo acusados da Jutero Se deixa esse cara, eu largo essa mulher A gente vai viver a vida como Deus quiser Sem dar satisfação a um só coração Condenados a viver Compartilhando o prazer Na cela da nossa paixão Oh, 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 oh Quero pagamento, não quero advogado Quero rei de mim fechado com você amor Oh, 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 oh Nós estamos bagunçado e rependo esse pecado Oh, 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 oh Nós somos bagunçados e rependo esse pecado É bandido sim meu coração É o prisioneiro da paixão E essa vai pra meu primo Zé Raimundo Arrocha aí, irmão velha Desde a minha boca eu me entrego tudo Ela faz de tudo pra me agradar Nossa história é linda, mas é casa e louco Ela é casada, mas você para Então deixa seu marido, vem me procurar Eu já sei o que fazer Pega as suas coisas, pode vir pra cá Sou seu defensor e vou te proteger Perdeu pai, agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Perdeu pai, mulher não nasceu pra sofrer Escute o que eu vou te dizer Você bate e maltratava, eu faço o que ela quer fazer Veja minha boca que eu me entrego tudo Ela faz de tudo pra me agradar Nossa história é linda, mas é casa e louco Ela é casada, mas você para Então deixa seu marido, vem me procurar Eu já sei o que fazer Pegue as suas coisas, pode vir pra cá Sou seu defensor e vou te proteger Perdeu pai, agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Perdeu pai, mulher não nasceu pra sofrer Escute o que eu vou te dizer Você bate e maltratava, eu faço o que ela quer fazer Perdeu pai, mulher não nasceu pra sofrer Perdeu pai, mulher não nasceu pra sofrer Escute o que eu vou te dizer Você bate e maltratava, eu faço o que ela quer fazer Estou perdido nesse olhar que cega Nessa paixão eu já perdi as édias E vai doer, eu sei que vai pra machucar Vai doer menos se eu aceitar Procurei ouro onde só tinha pedra Alguém que parecia o que não era Paguei pra ver, fiz de tudo um pouco mais E foi pra guerra o coração em paz Briguei com fogo, chamei o perigo E uma cilada que eu quis entrar Se é pra chorar eu choro Mas choro sozinho embaixo do chuveiro Ninguém viu e nem vai ver meu desespero Sabe que esse gosto eu nunca vou te dar Se é pra chorar eu choro Quem me vê na rua diz que eu sou de aço Ninguém sonha a metade do que faz É questão de tempo, eu sei que vai passar Se é pra chorar eu choro Procurei ouro onde só tinha pedra Alguém que parecia o que não era Paguei pra ver, fiz de tudo um pouco mais E foi pra guerra o coração em paz Briguei com fogo, chamei o perigo E uma cilada que eu quis entrar Se é pra chorar eu choro Mas choro sozinho embaixo do chuveiro Ninguém viu e nem vai ver meu desespero Sabe que esse gosto eu nunca vou te dar Se é pra chorar eu choro Quem me vê na rua diz que eu sou de aço Ninguém sonha a metade do que faz É questão de tempo, eu sei que vai passar Se é pra chorar eu choro Mas choro sozinho embaixo do chuveiro Ninguém viu e nem vai ver meu desespero Sabe que esse gosto eu nunca vou te dar Se é pra chorar eu choro Quem me vê na rua diz que eu sou de aço Ninguém sonha a metade do que faço É questão de tempo, eu sei que vai passar Se é pra chorar eu choro Eu choro Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo Sai com aquela sua amiga louca Diz que o bom da vida é ser solteiro E vê se adiantou alguma coisa Procurar um alívio passageiro Beijar umas quatro, cinco bocas Beijos que não tem gosto de ver Aí lembrou de mim Não teve jeito Aí lembrou de mim Não teve jeito Beijou na boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber ser alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque esse alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era E pra cantar comigo o parceiro Jal Lima Ex-banda Dois Ciganos Chega aqui meu parceiro Alô rapaz Obrigado Jamison Banda Paixão Errada É nóis rapaz E aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma seu cabelo E sai com aquela amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Mas disso adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro, cinco bocas Beijos que não tem gosto de beijos E aí lembrou de mim Não teve jeito E aí lembrou de mim Não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber ser alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era E aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque esse é alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Eu era Valeu meu parceiro Jamison Banda Paixão Errada Tô sofrendo parceiro Ela me fez Comprar um carro Logo eu queimava meu cavalo Ela me fez Vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina Não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei Falei que o coração sente Lá pro inferno Com seu amor Deixar de ser pinhão Ouvir modão Vender um tênis de presente Falou que a botina Falou que a botina Não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei Falei que o coração sente Vai pro inferno Vai pro inferno Com seu amor Deixar de ser pinhão Ouvir modão O meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Deixar de ser vaqueiro Ouvir forró E ouvir moda Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não tem amor Que vale isso não Pensa mais pessoalmente A boi da menciaria Alcha boi caceteiro Já completou um mês Que eu estou sem você Já não ligou na cama Pra não ter que sofrer A nossa casa não mais é a mesma E nem meu coração E você está fazendo falta E eu estou me acabando E os amigos estão falando Estão com pena de me ver Assim Um litro cheio de canto E o coração chorando É paixão errada E eu estou pagando Estou pagando caro Sem o seu amor Tá ruim A minha vida agora Tá daquele jeito É brega com cachaça E uma dor no peito Que saudade louca Que saudade louca desse seu amor Tá ruim E você está fazendo falta E eu estou me acabando E eu estou me acabando É brega com cachaça É brega com cachaça E uma dor no peito Que saudade louca desse seu amor Tá ruim Tá ruim Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Vou te contar onde ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase Só quase entendeu E pra explicar a distância do quase É tipo de volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É um a mim e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É um a mim e outra dele Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase Só quase Entendeu E pra explicar a distância do quase É tipo de volta aqui É tipo de volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É um a mim e outra dele E aquele abraço é Thiago do Prisma Prostituto Eu briguei Chateei Chateei Na raiva Mandei o porteiro Proibir sua subida Natural Fiquei mal Quando perceber Quando perceber que expulsei O amor da minha vida Saí desesperado Num elevador Mas ele emperrou Ele emperrou Desse feito maluco Pela escada de emergência Na dúvida se mandar Seu táxi não estava mais lá Taxista Volte com esse carro agora Taxista O Jameson te implora Taxista Se ela for pro Canadá Eu pago o dobro Pra ela voltar Taxista Volte com esse carro agora Taxista Esse homem te implora Taxista Se ela for pro Canadá Eu pago o dobro Pra ela voltar Com certeza eu pago o dobro Não posso viver sem essa mulher A rocha Saiu desesperado Do elevador Mas ele emperrou Ele emperrou Desse feito maluco Pela escada de emergência Na dúvida se mandar Seu táxi não estava mais lá Taxista Volte com esse carro agora Taxista Esse homem te implora Taxista Se ela for pro Canadá Eu pago o dobro Pra ela voltar Taxista Volte com esse carro agora Taxista Esse homem te implora Taxista Se ela for pro Canadá Eu pago o dobro Pra ela voltar A rocha E é paixão errada E essa vai especialmente De um índio A Heloísa A rocha Pra que brigar Se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Se a gente sabe que na hora H Você desfaz as malas E tudo volta pro lugar Limpa esse rosto Engola o choro Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boa Se o resultado é mais amor e menos roupa Contato para show 98884370 É só ligar Pra que brigar Se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Se a gente sabe que na hora H Você desfaz as malas E tudo volta pro lugar Limpa esse rosto Limpa esse rosto Engola o choro Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Acaba logo com essa briga boa Se o resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Acaba logo com essa briga boa Se o resultado é mais amor e menos roupa Arroça Arroça Arrochando o coladinho, hein? E aquele abraço a galera da Travessa Primeiro de Maio, com certeza Minha amigadinha Aquele abraço, viu? Tinha do bar Arroça Entre ser só seu amigo e não ser nada Eu prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor que eu sinto aqui? Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa? Fica tão perto assim da sua boca e não poder Beija lá E se um dia você me chamar Pra conversar de paz eu te lavorei E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então só se apaixonou por alguém E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com o meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com o meu peito gritando Te amo, te amo, te amo E se um dia você me chamar Pra conversar de paz eu te avorei E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então só a amizade esqueça Arrocha assim, vai E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com o meu peito gritando Te amo, te amo, te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com o meu peito gritando Te amo, te amo, te amo Arrocha Isso é paixão errada, hein Oi Tudo bem E bom te ver A gente com o coração gostou Não dá pra esquecer Desculpa vencer Eu só vim te falar Tô afim de você Se você não tiver vai ter que ficar Eu vim acabar com essa sua Pedinha de balada E dar outro gosto pra essa sua Boca de ressaca Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar você vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu E o seu é meu também Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar você vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu E o seu é meu também Mas eu vim acabar com essa sua Pedinha de balada E dar outro gosto pra essa sua Boca de ressaca Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar você vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu E o seu é meu também Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar você vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim